Em outubro, a Claro é toda das crianças! Os canais infantis estão todos, todinhos liberados! Opa! É isso aí! E olha só quem tá no especial do Nau! Agora a Bibilisca! Toy Story 4, Pets 2 e o Rei Leão! Já no Nau! Eu nem posso acreditar! O mês das crianças é muito mais legal na Claro!